Olá meus amigos, um grande abraço a todos, moçada, mais uma vez um meu muito obrigado por vocês estarem junto com a gente aqui acompanhando a montagem do nosso F450 ou o Coluna 450, eu quero agradecer muito, também agradecer a paciência que vocês tem comigo que às vezes eu fico um pouco nervoso na hora de ter que montar e falar que diante da câmera realmente é complicado, eu fico um pouquinho nervoso, então troquei sentido contrarotativo, rotativo, ou melhor, contrarotativo não, sentido horário, sentido horário dos motores, mas a sequência está certinha, tá certo? Isso acontece porque eu não sou youtuber pessoal, não é minha profissão, minha profissão é outra, então não tenho essa prática para falar com um público tão seleto e qualificado que é o público aqui da Coluna Drone, tá ok? Então eu quero agradecer pela paciência que vocês têm aí e acaba me ajudando a relevar um pouquinho aí essa algumas confusãozinha que eu faço, mas o sentido, né? Está certinho, está tudo ok, tá bom? No vídeo de hoje, então, nós vamos dar prosseguimento aí, nós vamos mostrar para vocês como vocês vão fixar, deixa eu virar aqui para vocês, como vocês vão fixar aqui os ESCs no braço, tá ok? E também fazer a ligação aqui, né? As soldas do motor que está aqui, aqui no ESC, tá? Vocês podem reparar que eu fiz de uma forma um pouco diferente, né? Geralmente o pessoal ensina a fazer a ligação, coloca os ESCs e os motores, né? Ou melhor, coloca os ESCs, né? Solda os ESCs aqui no plate e depois é que coloca, fixa aqui nos braços Eu fiz dessa outra forma que também dá certo, também tem o seu grau de, vamos dizer assim, entre aspas, dificuldade Tanto quanto você tem que fazer as soldas no plate e depois você tem que aí soldar, afixar aqui nos braços, tá? Dá no mesmo, tá? Tanto faz você fazer como eu fiz lá na TBS, quanto aqui também, tá certo? Mais uma vez, se você ainda não conhece esse projeto da Coluna Drone, se inscreva aqui no canal da Coluna Drone Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês na Coluna, tá certo? Tá ok? Então, fica agora com a montagem dos ESCs e a soldagem dos ESCs nos motores Bom, seguinte, como vocês podem reparar, o ESC é interessante que você coloque na parte inferior, tá? Nada impede de você colocar na parte superior, nada impede, mas fica esteticamente melhor se você colocar o ESC na parte inferior Ele tem, de propósito, um cabo bem comprido, tá? Tanto o motor quanto o ESC Aqui, para facilitar aí, facilitar mesmo a vida de, a nossa vida aí na hora de montar os nossos gloriosos drones, tá bom? Bom, o ideal é que você coloque o ESC sempre Ó, eu deixei aqui todos os cabeamentos aqui para trás, tá bom? O ideal é que você coloque sempre o ESC o mais próximo da base do drone, aqui a ponta, né? Da base do drone, então eu vou deixar ele aqui E aí, o que eu vou ter que fazer, moçada? Eu vou, antes de cortar esse ESC Eu vou cortar o motor, o cabo desse ESC Eu vou soldar, fazer uma solda mínima aqui E passar um fio Por quê? Como eu estou sem bullet Eu preciso fazer esse procedimento para depois Lá no, quando eu ligar o drone Eu ver a direção, se os motores estão rodando corretamente A troca disso aqui é fácil Simplesmente você tira um desses cabos aqui E muda aqui o cabo Eu vou mostrar aqui para vocês É bem simples, tá? Mas por hora, nós vamos fazer isso Nós vamos pegar aqui e fixar esse ESC aqui, tá bom? Como nós vamos fazer isso? Simples Através do nosso Das nossas filas Fita Hellerman Ou as abraçadeiras de nylon Para lacre Esse é o nome oficial Desse bagulhinho Eu tenho inúmeros tamanhos, tá? Eu tenho desde o pequenininho O micro Até esse pequeno O médio E o grande Não use o grande Porque o grande Ele é muito grosso, tá bom? Não é interessante Ah, mas eu só tenho o mini Não tem problema Você pega dois deles aqui, ó Vou ver depois qual vai ser Você pega dois aqui Coloca um aqui dentro do outro Tá bom? E aí você vai ficar com um Tamanho bem grande Para você abraçar seu drone Tá bom? O braço do drone Beleza? Deixa eu ver aqui Se esse aqui vai ser O médio Aí eu já mostro aqui para vocês, tá? Bom O lado que vocês queiram colocar Se vocês quiserem colocar Essa parte pretinha para baixo Pode Se você quiser colocar Essa parte aqui para cima Para baixo Também pode Lembrando que aqui vai ser embaixo, tá? Bom Não precisa se preocupar Qual é esse Rotativo Sentido horário Sentido anti-horário Não tem problema ESC é ESC, tá? O que importa é apenas o motor, tá? Para esse tipo de drone Ele tem que ser Sentido horário Ou sentido anti-horário Bom Então eu vou pegar aqui A nossa braçadeira, né? A nossa fita Hellerman E aí Colocar ela aqui, ó Certo? Aí, ó Aqui, ó Só dar um apertinho aqui, ó Ajustar ele bem, tá? Deixar ele certinho O ideal é que você coloque dois, tá? Porque uma só cai Então eu vou colocar um aqui Então eu vou colocar um aqui Um apertinho Um apertãozinho Tá? Vou pegar mais um Aí eu Deixa eu ver Como foi o sentido Assim Mais uma vez Deixar ele bem alinhadinho Aqui com o braço do drone Galera Pega leve aí No sentido de Eu tô Ficar fazendo isso aqui Olhando pela tela Aqui É meio cruel, tá? O ideal é que eu estivesse olhando Para a peça Mas não Tô olhando Tô olhando para a tela aqui Bom Tá aqui, certo? Bom Então tá preso Tá bom? E aí eu vou cortar Esse Essa parte que sobra Ah, antes disso Você pode pegar aqui Uma Um alicate E dar uma última Puxadinha, tá? Para ficar bem preso Caso você não tenha Muita força na mão E aí você corta aqui Esse Esse alicate Que eu uso aqui Moçada Ele é Muito afiado Muito afiado Ele é muito bom Muito preciso Então, ó Ele não deixa o rebarba Ó Tá limpo, limpo Se você estiver usando Essa parte aqui Do seu alicate É interessante que você pegue Uma Um estilete Você pega aqui Um estiletinho aqui, ó E tira a rebarbinha aqui Tá bom? Não deixa com rebarba Que isso aqui corta E corta de verdade Tá certo? Então é isso Que nós vamos fazer Nos demais Nós pegaremos Esse Nós faremos Esse processo aqui Esse procedimento aqui Nas outras Quatro Nas outras três Nos outros dois braços Tá bom? Bom moçada Eu trouxe vocês agora Para cá Para poder ficar Um pouco mais fácil Ou melhor Para vocês ficarem Vou mostrar com um pouco Mais de detalhes Aqui Ficar mais pertinho Para eu mostrar aqui Alguns detalhes importantes Tá? Bom Os bracinhos então Ficaram assim Tá? Prendi aqui Passei os fios Por baixo aqui Estão saindo aqui Os esques Estão bem presos Tá? E aí eu passei também Tive aí Deixei Eles passando Entre Essas duas Torrezinhas aqui Tá bom? Bom Então ficou assim Tá bom? Agora o que vai acontecer? Nós vamos fazer agora A ligação Dos Dos esques Para os motores Tá bom? Como é que nós vamos fazer? Como eu não tenho Até a data Que eu estou fazendo A gravação desse vídeo Não chegou Os meus bullets Isso aqui é um bullet Tá? Tá moçada? Esse aqui é o É o famosinho bullet Que eu mostrei para vocês Eu não tenho um bullet O suficiente Para todos esses aqui Tá? Então E como não chegou Então eu vou ter que Fazer aí Sem eles Você pode fazer Sem eles Sim Não tem problema Tá bom? Só vai ser mais complicado Por um motivo Que já já vou falar Para vocês Seguinte Nós vamos fazer as ligações E aqui Esse bullet aqui Você simplesmente Conecta E desconecta Do ESC Com muita facilidade Em qualquer um Desses Desses buraquinhos aqui Tá bom? Bom Se vocês optarem Utilizar os bullets Então O que vocês vão fazer Ele vem aqui Não sei se vai dar Para mostrar Para vocês Mas Tem aqui Um buraquinho Aqui Tá vendo? Tem um Vocês estão vendo Esse negocinho aqui Preto aqui No meio Do finalzinho Aqui do bullet É através Com esse buraquinho Aqui Você vai pegar O seu ferro de solda Esquentar Coloca aqui Numa base Alguma coisa assim O seu bullet Aqui Sem essa Obviamente Ele vai estar Sem isso aqui Aí você vai esquentar Vai colocar o ferro de solda Aqui dentro E aí Usando O seu Estanho Você vai Começar A preencher Isso aqui Com Estanho Essa cavidade Aqui Esse bullet Aqui com Estanho Depois é só Você colocar O fio Do Motor Você vai colocar O fio Do motor Aqui dentro E Obviamente Antes Você vai colocar Um termo retrato Para ficar bonitinho Assim Ou então Uma fita Isolante Você vai colocar O fio Lá dentro E aí Vai esperar Ele endurecer O estanho Endurecer E aí Vai ficar assim Bem preso Então É muito mais fácil Para poder você Fazer As ligações E as Conexões E as Desconexões Digamos assim Tá bom Porque é o seguinte O ESP Está aqui Está saindo Três fios O motor É trifásico Também tem Três fios Então O que Eu costumo Fazer Eu vou pegar Aqui O fio Do meio Tá bom O fio Do meio E vou pegar O fio Do meio Dos três motores Você pode ligar Qualquer um dos fios Porque depois A gente vai mudar A hora de rotação Mas eu gosto De fazer assim Então eu vou pegar O fio do meio Que no caso É esse aqui Deixa eu mostrar Aqui para vocês Está vendo Esse é o fio Do meio E aí Eu vou soldar Eu vou cortar Ele aqui Para ficar do tamanho Certo E vou soldar Esse do meio Aqui Eu vou fazer Uma solda Bem assim Bem forte Bem firme Mesmo Tá Solda Bem Para ficar Para não mexer Mais Tá bom Os demais Os outros dois Eu vou apenas Dar um ponto De solda Em cada um Deles Só para ficar Fixo Tá bom Quando eu fizer Eu vou soldar Eu vou soldar Eles aqui Eu vou mostrar E aí Eu vou depois Deixar Para facilitar Para diminuir O tamanho do vídeo Eu vou fazer Depois e mostrar Aqui para vocês Tá bom Esse primeiro Aqui Vai ficar Mais ou menos Assim Então vou deixar Ele nessa Nesse tamanho Aqui Mais ou menos Vou fazer Um corte Sem dó Tá Que é que Quando a gente Vai estar começando A primeira montagem A gente faz Fica com muito Medo De errar E tudo mais Mas ó Sem dó Tá Fiz o corte Aqui Do fio do F Que a sobra Do fio do F Que eles são Grandes Mesmo Para Para projetar Vários projetos Diferentes Você pode fazer E aqui ó Eu vou pegar Aqui a minha Minha chave Que essa aqui Eu comprei no Essa chave aqui Eu comprei É bem vagabundinha Tá Mas Eu comprei no No açaí Isso aqui Né É uma atacadista Que tem aqui em São Paulo E aí eu venho aqui ó Beleza Certo Bom Aqui eu preciso Dar um detalhe Para vocês Que como eu falei Não precisa Vocês não precisam Ser Peritos Em soldagem Tá Mas uma coisa Que é Hiper Mega importante Vocês Fazerem É o seguinte Reparem Que aqui ó Todos os cabos Quando ele já vem De fábrica Aqui ó É Venzo Deixa eu pegar O foco aqui Aqui Todos os cabos As pontas dos cabos Eles estão Com solda Tá vendo Ou seja É o que o pessoal Chama de O fio já está Temperado Tá Pelo menos É assim Que eles falam Aqui Tá Então o fio Já está Temperado Ou seja Já está Pré Soldado Tá Esse cabo Aqui Também acontece A mesma coisa Dos motores Tá Já esse cabo Aqui ó Que a gente Acabou de cortar Obviamente Ele não vai Estar temperado Então o que Que nós Faremos Nós vamos Pegar aqui O Aqui a nossa Nossa quinta mão Aqui E aí Nós vamos Preparar Esse Esse cabo Aqui Tá bom Então vou deixar Aqui Enrolar um pouquinho Vou pegar Aqui o ferro De solda E aí Eu vou Tocar O ferro de solda Já está bem quente Tá Vou deixar Aqui Vou tocar O ferro de solda Aqui um pouquinho Nesse fio Aqui E vou Encostar Nesse Cabo Que nós Acabamos de cortar Certo O que acontece É o seguinte Pessoal Quando você faz Isso Você prepara O cabo Para a soldagem Quando você faz Esse tempero Que o pessoal Chama Você na verdade Está fazendo Com que O Estanho Ele começa A penetrar Dentro Aqui Entre os fios Entendeu Então ele já Fica pré-soldado No meio Dos fios É isso Que é muito Importante Para evitar Uma Solda fria Ou algum problema Assim Tá bom Então já está Feito aqui Tá bom E aí Nós vamos Soldar Já fazer A soldagem Aqui Do nosso Esqui Com o nosso Fio Que já está Pronto Tá Lembrando Que quando você Vai soldar Aqui Quando você Solda Dois Cabos Que foram Estão Separados Tá O que você faz Você encosta Um em cima Do outro Tá bom E solda Dessa forma Tá bom Então é um Em cima Do outro E aí Você faz A soldagem Dessa Maneira Beleza Aqui é meio Complicado Fazer isso Porque eu estou Olhando pela Tela aqui E fica Meio complicado Mas eu vou Fazer aqui Para fazer Um aqui E aí eu mostro Para vocês Como fica Aí moçada Ó Tá aí Tá bem Preso Tá bem Soldado Aqui ó Nesse Nesse tipo De junção Aqui eu sou Bem generoso Tá Coloco bastante Bastante Solda Mesmo Tá Faço A solda Quente E uma Dica Que a gente Sempre dá Pessoal Antes de qualquer Caso você Vai utilizar Termorretrátil Sempre 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 Antes de pegar No ferro de solda Já coloca O termorretrátil Tá bom Para você Colocar aqui E depois Você aquecer Aqui Ficar uma ligação Certinha Tá bom Mas ó Tá bem fixo Mesmo Tá bem Legalzinho Mesmo Tá bom Então esse aqui Eu não vou mudar Mais Que é o do meio Então esse aqui Eu já vou fechar Aqui com o termorretrátil Tá moçada Ó Então o que eu Fiz aqui Deixei aqui Fiz a Uma solda Bem forte Mesmo Bem firme E passei Deixei aqui Ele tá bem isoladinho Esse aqui Do meio Eu já não vou Mais mexer Agora o que eu Vou fazer Eu vou pegar Esse aqui E fazer a Mesma coisa Que eu fiz Do meio Vou fazer Esse aqui Nesse E esse Nesse Detalhe Que esse aqui Eu não vou fazer Uma solda Tão forte Assim Tá Mas Depois de fazer A solda Eu vou Passar aqui Uma fita isolante Tá bom Vou usar Fita isolante Pra poder Não ter Contato nenhum Com os outros Fios Tá aí moçada Ó como é que ficou Então esse aqui É o central E esses aqui Estão ligados Respectivamente A esquerda E a direita Não se preocupe Em relação Assim Ah E se eu inverter Esse fio Com esse aqui Na hora de ligar Aqui Nas extremidades Não tem problema Tá bom Porque Depois a gente vai Eu até coloquei Bem grande Aqui Ó A A fita isolante Porque se eu precisar Mudar Inverter Aqui O sentido de rotação Do motor Simplesmente Eu vou tirar Essa 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 fita isolante E vou Soldar Esse aqui Nesse aqui Vou só inverter Os dois aqui Tá bom Alguns podem dizer assim Ah Mas se eu quiser Tentar a sorte De repente E já soldar Fazer um acabamentinho Deixar bonitinho Aqui E de repente Tentar a sorte Do motor Girar corretamente Pode acontecer Pode Claro Já aconteceu Algumas vezes Comigo Isso também Mas aí vai Da sua sorte Se você conseguir Aposta na Mega Sena Que você vai ganhar Tá certo Bom Então agora O que eu vou fazer O mesmo esquema Num braço Branco Pra mostrar aqui Pra vocês Tá bom Então lembrando Mais uma vez Vou pegar aqui O O Fio central Tá bom Mais uma vez Eu digo Tá Você pode Não precisa Fazer dessa Forma Como Eu estou Falando Mas aqui Eu Particularmente Eu gosto Então vou tirar Aqui Já tiro Aqui Certo Já tiro os dois Laterais Digamos assim E aí Eu já faço Uma edição Aqui Ah Outra coisa Eu gosto Deixar Bastante Fio Sobrando Tá bom Eu gosto Deixar Um pouquinho De fio Sobrando Não deixa Fio A conta Não Tá Porque qualquer Ajuste Você precisar Fazer Por exemplo Pode Te atrapalhar Tá bom Então Como vocês Podem ver Aqui Tem bastante Fio Ainda Tá vendo Bastante Fio Sobrando Tá bom Não faz Bem curtinho Não Não corta Muito curto O fio Não Então O que Eu farei Agora Vou pegar O fio Central Vou pegar Vou ver Mais ou menos O tamanho Dele Vou deixar Uma boa Margem Então vou Deixar Aqui Mais ou menos E vou Cortar O fio Do ESC Tá bom Sem dó Beleza Agora Vou pegar Aqui O nosso Glorioso Papagaio Aqui Parece Um papagaio Né O Tira Aí Dá Uma Enroladinha Aqui Aí Aqui Eu pego O ferro De solda Pega O ferro De solda E vou Dar Aqui Temperar Ou seja Preparar A soldagem Vou deixar Uma quantidade Boa Aqui No próprio Fio Tá E eu Particularmente Faço Isso No fio Aqui Do motor Já Tem Tá bom Se quiser Colocar Mais um Pouquinho Pode Colocar Não Tem Problema Nenhum Mas Já Tem Tá bom Beleza E agora Vou Puro e Simplesmente Soldar Ambos Aqui Tá bom É Meio complicado Fazer Eu vou soldar Aqui Só Que é Complicado Olhar Pela Câmera Aqui Mas Já Já Mostro Pra Vocês Tá Aí Bem Preso Aqui Tá Bom Belezinha Tá Bem Preso Tá Bom Então Agora Eu Só Vou Fazer O Acabamento E Partir Para Os Outros Fios Também Fazer O Mesmo Esquema Bom Tá Aqui Já Coloquei Aqui Tá Bom Ah Uma Coisa Esse Termo Retrático Que eu Estou Utilizando Aqui Moçada Ele Já Tá Meio Antigo Já Tá Meio Velho Ele Não Tá Segurando Bem Na Com Ferro De Solda Ali Tocando Ferro De Solda Não Tá Segurando Muito Bem Eu Vou Usar Então A Própria Fita Isolante Você Também Pode Usar Caso Não Temo Retrático Funciona Da Mesma Forma Tá Bom Só A Diferencia Que Vai Ficar Pode Ficar Assim Igual Esse Aqui Tá Mas O Efeito Vai Ser O Mesmo O Importante É Que Tá Isolado Bom Agora Vou Fazer Então Para os Próximos Fios Então Vou Pegar Aqui O Fio Da Direita Aqui Vou Meçar Aqui Mais Ou Menos O Tamanho Dele Então Vou Deixar Mais Ou Menos Aqui Mais Uma Vez Segura Aqui Então Vou Cortar Eu Sempre Deixo Aqui Tá Vendo Sobrou Passou Mais Ou Mais Uns 3 4 Milímetros Ou Mais Quase Um Centímetro E Eu Corto Aqui Tá Toma Cuidado Para Não Cortar O Fio Do Motor Beleza A Mesma Coisa Vou Fazer Aqui Tá Lembrando Que Você Tem Que Deixar Esse Espaço Porque Afinal De Conta Você Vai Desencapar O Fio Então Mais Uma Vez Vou Começar Aqui Onde Eu Vou Cortar Já Mexei E Vou Cortar Ele Aqui Aqui Eu Como Já Falei Gosto De Ele Tá Um Pouco Mais Para Frente Aqui Tá Beleza Então Agora Vou Puser Desencapador De Fios Desencapo Aqui Desencapo Aqui Beleza E Agora É Soldar Ou Melhor Preparar Solda Moçada Não Precisa Ser Técnico Em Solda Mas É Importante Você Lembrar De Fazer Ou Melhor Como Você Pode Fazer A Preparação Da Solda Aqui Você Toca Aqui Um Pouquinho Esquenta Um Pouquinho O Fio E Você Vem Com O Ferro De Solda Toca Na Região Aqui E Vai Empurrando Ferro De Solda Digamos Assim Empurrando Ferro De Solda Então Cheguei Aqui Posso Deixar Bastante Aqui Tá Uma Quantidade Boa Mesma Coisa Do Outro Lado Aqui Tá 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 Soldado Tá Mesma Coisa Aqui Lembrando Lembrando Que Esse Aqui Não Precisa Ser Tão Caprichado Tá A Gente Não Sabe A Rotação Do Motor Ainda Sentido Rotação Do Motor Tá Certo Então Agora Ó Só mais Uma Coisa Tá Moçada Faça Igual Eu Fiz Tá Faz Mesmo Que Você Coloque Fita Adesiva Ou Melhor Fita Isolante Mas Isole Não Deixe De Não Isolar Tá Bom Porque Alguns Falam Assim Ah Não Na Hora Eu Vou Tomar Cuidado Não Vou Deixar Encostar Um No Outro Olha E Eu Já Perdi Muitos Esks Muitos Não Uns Dois Três Esks Esks Bom Esks De Qualidade Igual Esse Aqui Porque Simplesmente Na Hora Testando Os Motores De repente Encostou Vai Sair Fumaça Aqui Do Esks E vai Acabar Com Esks Vai Perder 50 60 70 Reais Dependendo Do Valor Do Esks Tá Então Isole Faça Igual Eu fiz Aqui Nesses Outros Aqui Tá Todos Eles Isolados E Aí Nesses Daqui Do Canto Eu Deixo Uma Fita Bem É Bem Assim Bem Grande Mesmo Pra Poder Facilitar Eu Tirar Caso Precise Trocar A Gloriosa O Sentido Aqui O Glorioso Sentido De Rotação Aqui Dos Esks Tá Bom Agora Eu Só Vou Colocar Aqui A Nossa Fita E Aí Tá Pronto Tá Certo Os Cabos Que Ficarem Sobrando Aqui Mais Tarde Depois Quando Já Tiver Configurada Aqui A Rotação Dos Motores Eu Simples Vou Juntar Isso Aqui Passar Aqueles Sabe Aqueles Fios De Fazer Embrulhar Pão E Aí Eles Vão Ficar Certinho Aqui Vão Ficar Um Pouco Melhor A Apresentação Visual Dos Braços Certinho Então Então É isso Moçada No Próximo Víde Então Nós Vamos Mostrar Para Vocês Como Vocês Vão Fazer As Soldagens Dos Terminais Dos Esques No Plate Vamos Mostrar De uma Forma Bem Didática Bem Tranquilona Para Você Fazer O Seu Drone Ficar Show De Bola Mais Uma vez Fica O Meu Convite Se Inscreva No Canal Deixe O Seu Curtir Também Que Nos Ajuda Bastante Para A 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